Com qualquer tipo de papo, com qualquer tipo de copo, com qualquer tipo de prato Também pega bem no balcão, um samba ou um futebol Vai bem quando tudo vai bem, vai bem quando tudo vai mal A gente é uma que vai beber ou vai conversar Então enche o papo e levanta esse astral Brasil, cerveja é prática internacional Brasileira gosta da fazer é só prática A melhor cerveja do Brasil